E a atriz Cláudia Raia compartilhou um pouco da celebração dos 10 meses do seu filho Luca, que é fruto de seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Melo. Para celebrar o mês-versário do pequeno, ela reuniu amigos e familiares em uma pequena festa que teve o tema de safári. Na legenda do vídeo publicado, a atriz escreveu Cada mês que passa, eu fico mais surpresa e orgulhosa de todos os seus progressos, meu amor. Feliz 10 meses, meu milagrinho! A decoração da festa foi feita com várias miniaturas de animais selvagens. Para combinar com a temática da festa, o bebê foi fantasiado com roupas de um explorador da vida selvagem. E o Luca ainda deu um show de fofura ao dançar durante o Parabéns. Realmente, a cada dia, ele está mais lindo. Saúde! Felicidade! Junto com a mulher, sempre e todo o dia! Paz e alegria, amor e amizade! E aí E aí E aí E aí E aí